3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 20. É um imenso prazer estar aqui, muito obrigado. Estou apresentando para vocês o nosso trabalho. Acho que quase 50 anos, né, Alex? Por aí. Agora com o nosso querido Fico. Cheio de energia, tem que tocar, né? Tem jeito, né? Ele está com três anos. Estou apresentando para vocês um apanhado na nossa carreira. É um imenso prazer estar aqui de novo. E vamos embora. A primeira música foi Club Marrocos. Essa última foi Mel Heavy Distance, da atoria do Zé Roberto Bertrami. E a próxima também é dele, do Paraná. É um dia. E aí Amém. 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 Amém.